Dá tempo aqui, meu diretor? Recado pelo espectador. Vamos! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Dá tempo, meu diretor? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Que Deus abençoe todos vocês. Vocês são nota mil. Sou a Lia de Teoflotone e moro no bairro Vila Pedrosa. Manda um abraço para todos os moradores de Teó que ficam ligadinhos no BG. Abraço! Eu estava no monte orando. Orando. Aí, ó. Buscar nunca é demais. Estamos orando pelo nosso Brasil, intercedendo. Isso aí. E ora por mim também, né, Lia? Ora por nós, por toda a nossa equipe, né, Rodrigo? Próxima. Aí ele aí. Estava sumido. Olá, Nico. Meu nome é Wesley. Moro na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Também queria mandar um alô para toda a minha família, para o meu amigo Jeremias. Ele não esquece, não, da família do amigo Jeremias dele, né? Esse é o Wesley. Próxima. Ah, rapaz. Isso aqui foi de sábado. Olha lá, Lague. Estava lá na chácara que você falou. Ah, eu quero essa foto. Você conhece todos, né? Eu quero essa foto aí, ô Valber. Boa tarde, Nico. Obrigado pela atenção. Você é muito simpático. Olha a galera aí. Rosimeiro e Félix. Beijo para a Rosimeiro. Manda essa mensagem, essa foto para mim, que eu quero postá-la. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson. Do bairro Vila Mariana. Você estava sumido, hein, Edson? Lá na rede social você está ativo, mas aqui você está sumido. Mande um parabéns para minha esposa, Marlene Taborda. Foi aniversário dela ontem. Tenha uma boa semana para você e para toda a equipe do BG. Mas que elegância desse casal, hein? Que homem. Olha. E aí está ela, aniversariante de ontem. Marlene Taborda. Parabéns para você. Que Deus te abençoe e te prospere. Mas que casal, hein? Rapaz, que foto, hein, Vanico? Você que gosta de uma foto bem feitinha? E foto feita no celular ainda? Top demais. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você, sua família e toda a equipe. Você, sua nota mil. Sou Patrícia Prado, de Patinga. Gostaria de homenagear meu filho, Matheus Henrique. Completou mais um ano de vida no dia 14 do 9. Que você continue sendo um filho exemplar, amigo, carinhoso e muito zeloso com seus pais, seu irmão, com todos. Além de continuar no seu chamado. Que Deus continue te abençoando. E se você, Matheus, né? E que você, Matheus, continue nesse lindo chamado. Servir. Foi para isso que viemos. Servir a Deus com muito amor e zelo. Família Prado Martins. Amamos você. Você é a Patrícia que está mandando um beijo para ele aí, ó. Matheus Henrique. Dá tempo de mais uma? Próxima! Boa tarde, Nico e produção. Boa tarde ao Marcelo. Que Deus abençoe todos vocês. Você, sua nota mil. Gostaria que você mandasse um abraço para a mulher da minha vida. A Cleide Abastos. Marcelo Bonifácio, do Granduquesa. Esse cara é apaixonado. Esse cara é um exemplo de um homem romântico. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Ana Carolina. Peço que mande um abraço para o meu pai, Afonso. E para a minha mãe, Ana Paula. Seu programa é nota mil. Que Deus abençoe todos vocês. Ana, um beijo para o seu pai. Seu Afonso e para a mamãe Ana Paula. Onde é que eles estão, hein, Ana? Qual bairro, qual cidade? Você não me falou, Ana. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Manda um abraço para a Nassip Raidan. E para todos na escuta. Você é nota um milhão. Disse ela. É um milhão. Estou de olho naquela nota fiscal do governo de Minas. Um milhão, hein. Boa tarde, Nico. Bom trabalho para você. Que Deus te abençoe sempre. Eu e meu marido. Estamos assistindo ao seu programa aqui. do Monte Verde, hein, governador Vila Dares. Maria Eduarda, beijo para você. Você não falou o nome do esposo, né? Está lá no Monte Verde. Beijo para vocês. Próxima! Olá, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui na obra, no bairro Jardim de São Paulo. Ligadinhos no BG. Sou o David de Teó. Manda um balanço para nós. Saúde para o Fantônio. Fantônio já está ótimo, graças a Deus. Vamos dar um balanço para o David lá de Teó. Balança! Vamos lá, Munir. Ô, Taneira. O Fantônio está bem, graças a Deus. É. Boa tarde, Nico. Sou o José Cláudio. Manda um abração para a minha irmã Creuza. Minha sobrinha Vilma. Do Jardim Pérola. José Cláudio, a sobrinha Vilma. E a irmã Creuza. Todos abraçados. No Jardim Pérola, querido. Próxima! Próxima! Ah, essa aqui eu esqueci onde que foi. Ah, foi lá na loja do Vinícius. Lá na Fonspenna. Áudio Clean. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Jeremias. Você lembra dessa foto que tiramos junto? Lembrei, foi num sábado. Meu pai se chama Zael. Moramos no bairro Mãe de Deus. Você sonota mil. Que Deus continue abençoando vocês. Eu postei essa foto no dia. Só que eu não tinha o arroba de vocês, né? É, mas tá aí registrado. Próxima! E eu sou bonito, hein, Lamoni? Boa tarde, Nico. Estou assistindo ao BG diretamente de Portugal. Aí tem euro, né? O programa é simplesmente nota mil. Parabéns a todos que trabalham pra trazer as notícias. Que Deus abençoe todos vocês. O diretor já disse, amanhã tem mais. Vem... Ah, é? Tem a última? Dá tempo? Então vamos. Boa tarde, Nico. Aqui é o Emerson, de Patiga, bairro Planalto. Mande um abraço pra minha esposa, Claciane. Para minha enteada, Ana Luíza. Para Isabela, minha filha. E também para o meu filho, Isaac. Estou aqui brincando de carrinho com ele. Ele adora carrinhos. Um abraço e tem que brincar mesmo. Viva as crianças, o Emerson. Tamo junto.